Cuidar de dente de criança, às vezes, é um grande desafio dos papais e das mamães, não é verdade? Criança geralmente toma muito tempo dos pais, então acaba passando despercebido muita coisa, muito detalhe que os pais hoje precisam saber. Entendi. Pode falar, pode falar. Hoje a gente vê que as crianças tomando esse tempo todo, os pais negligenciam algumas medidas de prevenções para poder dar uma saúde bucal melhor, proporcionar isso para os filhos. A gente vê também que há estatísticas hoje de crianças de idade de um ano e meio a três anos de idade. Uma a cada três geralmente tem uma lesão de cárie muito extensa. Pelo menos um dente de leite. O percentual é muito alto. E na idade de 12 anos, que já tem uma dentição permanente, pelo menos duas a cada três crianças apresentam uma cárie extensa. É muito alto. Aumenta? Aumenta. Uau! Conta pra gente, Adriana, a partir de qual idade a mamãe deve levar a criança ao dentista? Tem um dentista para criança especializado ou qualquer tipo de dentista? Sim, inicialmente a gente indica a procura de um especialista que olha somente a área de odontopediatria, que é todo voltado para essa área de prevenção, de cuidados. Geralmente com seis meses a gente já recomenda levar a criança. Então, seis meses de nascido. Sim, quando já começa a formar a dentição de leite das crianças. E como que é feita a higienização? A mamãe está com um bebê de seis meses. O que ela deve observar nessa criança? Bom, primeiramente ela deve observar a região onde os dentinhos começam. Você tem alguma placa, um biofilme ali. O que seria um biofilme? É uma placa? É uma placa, um conjunto de bactérias que acumula ali, às vezes uma falta de higiene adequada. Quando acumula muita placa mesmo, muito alimento na superfície do dente. Mas um bebê de seis meses, que eu estou dizendo. Como que é feita a higienização? Geralmente a gente molha uma gasezinha com soro e faz a higienização toda, né? Nesses dentinhos. Uma escovinha apropriadinha também ali, para poder já começar a fazer a limpeza adequada. A escova apropriada é qual? É aquela de silicone que você coloca no dedo? Qual que seria? Sim, uma de siliconezinha que coloca no dedo. Ou eu mesmo com um gase, com uma gasezinha, para poder começar a fazer essa higienização mais adequada. Então isso seria, somente a água não seria suficiente? É necessário o soro? O soro também ajuda bem a descontaminar e fazer essa limpeza ali somente com a água. E com relação à questão da língua, um bebezinho de seis meses, também a mamãe passa na linguinha dele, como que seria? Sim, também com o cílio de uma gasezinha, né? E a gente tem alguns raspadores de língua aí, até pediátricos, também facilita essa remoção. Para seis meses já passa raspador de língua no bebê? Sim, às vezes a gente consegue, dependendo da conduta que ele deixa ou não, mas a gente consegue. E explica para a gente, quantas vezes, como que seria isso? Porque eu quero que você explique isso por idades. Então vamos lá para os seis meses. Quantas vezes, depois eu quero que você explique para a mamãe que já está com um menininho já de um, dois anos, a gente vai falar sobre o fio dental, todos esses detalhes. Para quem está assistindo, já está, já começa a pegar o bebê e já começa a cuidar com relação a isso. Fala para a gente como que funciona com seis meses. Quantas vezes a mamãe deve fazer isso? A higienização geralmente acontece pelo menos duas vezes, né? Ao dia, com uma higienização bem feita, com as gases e com alguns produtos também, que a gente, depois de uma certa idade, já começa a usar o flúor, né? Na pasta, mas isso tem que ter uma certa idade também, porque o flúor é tóxico, né? Isso que eu ia perguntar, a partir de qual idade? Geralmente a partir de oito anos, mais ou menos, por aí a gente já começa. Então, gente, oito anos, até pasta de dente sem flúor, a partir de qual idade a pasta de dente? Sem flúor, aquela pasta de dente para as crianças? Geralmente até quatro anos, quando ela consegue, quando ela consegue começar a cuspir, a gente já começa a dar a pasta que tem o flúor, né? Para não ter intoxicação pela ingestão, por acesso de flúor. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.